Olha aí pessoal, quero mostrar para vocês aqui a aplicação da película profissional Nesse Corolla, zeradinho galera, ele está sem película E estamos fazendo a aplicação da película G20 profissional, está aqui pessoal, está por fora aqui Aqui está recortada já, olha aí, está por fora O traseiro está aqui galera, já foi moldado e recortado para cá Então daqui a pouquinho galera, esse Corolla estará com a aplicação da película G20 profissional Beleza pessoal, estamos juntos aí, precisar de película, não esquece não galera Estamos aqui, Brasil Películas, esse é meu zap, aqui é uma das minhas redes e a marca da película galera Marca, insufilme e aqui pessoal, é as linhas, cada um desse aqui, cada nome desse aí é um tipo de película Brasil Películas